E os utentes podem agora levantar as suas pequenas encomendas nas alfândegas com mais eficiência, sem burocracia e com menos custos. Esta é uma constatação do porta-voz dos deputados do MPD pelo Círculo Eleitoral da Europa e Resto do Mundo numa visita efetuada esta tarde à Alfândega da Praia. Deputados do MPD para a Europa e Resto do Mundo realizaram uma visita à Alfândega da Praia. O objetivo é acompanhar em loco o andamento dos serviços de alfândegamento das encomendas que foram modernizados no sentido de prestarem um melhor serviço junto dos utentes e particularmente dos imigrantes. Jaime Monteiro, porta-voz dos deputados para a Europa e Resto do Mundo, avança que o serviço está agora muito mais simplificado. Não há demoras, os utentes levantam as suas pequenas encomendas sem dificuldades, o custo baixou consideravelmente e o potente já não tem que estar presente para acompanhar todo o processo de despacho. A avaliação é muito positiva, vejamos, por exemplo, na comparação de antes com o agora. Agora, o despacho, principalmente em regime simplificado, é muito mais célebre, econômico e mais seguro, porque agora que esses pequenos encomendas passam para o sistema de scanner. E também é mais econômico, que antes pagava um valor exorbitante, não é? Que pagava o valor de 30% de valor daquela encomenda, agora na taxa alfândegária tem um preço fixo. Você fala de regime simplificado, de pequenos encomendas, que agora paga 3 mil escudos. E também pode ser isento caso o utente que recebeu aquele pequeno encomenda está a fazer parte de, digamos assim, de cadastro social único de categoria 1, 2 e também PESA no 3. Foi muito mais rápido, muito mais rápido, claramente muito mais rápido, porque agora que tem aquele sistema de intermediário, de despachante, para, digamos, fazer todos os processos que antes tinha que abrir a encomenda, tem que pôr tudo o que pertence na chão, tudo o que é burocracia, e também o proprietário ou, digamos, o utente tinha que estar presente. Agora é muito mais rápido, porque tem um regime simplificado, e tudo através de transitar. Uma avaliação muito positiva, constatada pelos deputados do MPD, como também dos próprios imigrantes, mas existem alguns constrangimentos que deverão ser ultrapassados, diz Jaime Monteiro. É uma avaliação geral, é a percepção geral. Por exemplo, se normas de uma pequena encomenda, a norma, por exemplo, quando o peso é máximo de 50 quilos, ou quando o valor de que as pertences ultrapassa 100 mil escudos, então é aplicado aquela taxa, ou isenta aquela taxa alfandigária. Então a avaliação é positiva. Pode ser, tem caso particular, que tem quadra naquele regime simplificado, porque normalmente quando tem uma encomenda, nos governos facilita aquele sistema assim, porque é para bem ajuda nas famílias, nos amigos, ou pessoas que têm necessidade. Agora, se aquele formato pertence a algum caráter comercial, a alguma forma de norma, ele tem outro processo. Os deputados do MPD para a Europa e o resto do mundo terminaram a visita com uma certa satisfação pela eficiência e eficácia do serviço prestado agora nas alfandigas para um levantamento de pequenas encomendas.